No local do acidente ficaram restos das peças espalhados. Com o impacto da batida, a parte de trás da moto ficou destruída. Ela se chocou com esse caminhão que tentava fazer uma curva. Esse cruzamento da avenida Leomar Ferreira de Mello com a rua 2 é considerado perigoso. Não é o primeiro acidente que acontece por aqui. Os dois veículos seguiam no mesmo sentido quando o caminhão tentou virar, segundo disse uma testemunha. Ele não teria visto que a moça que estava na moto estava do lado direito. Foi quando houve a batida. Na moto estava Ana Paula Pereira, de 26 anos, grávida de 8 meses. O motorista do caminhão ficou no local do acidente, repassou informações à polícia e também deu apoio à equipe de resgate. A mulher foi socorrida pelo corpo de bombeiros e levada consciente para o hospital das clínicas. Mas o estado de saúde dela era considerado grave. O estado dela aparente é grave. Estava consciente, reclamando de dor no peito e no membro inferior esquerdo. Ela corre risco. Só os médicos agora que vão poder falar como está a situação dela. E a suspeita também de ter quebrado uma das pernas. Sim, suspeita de fratura fechada, membro inferior esquerdo. Além da fratura, a vítima teve outros ferimentos pelo corpo. O bebê que ela esperava acabou não resistindo aos ferimentos e morreu.